E aí pessoal, tudo tranquilo? Como é que está aí para vocês? Bom, para vocês eu não digo para mim, porque ainda estou sozinho aqui esperando o pessoal chegar e enquanto a gente espera, principalmente para você que está assistindo aí pelo YouTube, eu vou dando aqueles recadinhos básicos, importantes, lembrando que hoje é quinta-feira, 21 de março, então além de mais um papo essa noite, se o temporal deixar sobre o nosso Sistema Operacional do Zero, opa, chegou aí o nosso amigo, vamos ver quem chegou, o Guilherme, salve Guilherme! Então hoje à noite, 21 de março, quinta-feira, além do nosso Lost, nosso encontro do Lost para avançar com o nosso projetinho do Sistema Operacional Construído do Zero, Fala Zap Tudo, nós teremos neste domingo o workshop de Shell Script, deixa eu mudar aqui, o Shell Rápido e Prático. As inscrições estão abertas só até este sábado, dia 23, e o workshop já é, o primeiro dia do workshop já é domingo, às 9 horas da manhã, tá? Tem recebido aqui bastante comunicação, pessoas interessadas, as inscrições estão rolando, mas tem um detalhe que o pessoal está esquecendo, está me deixando preocupado, o pessoal está fazendo inscrição, está pagando a inscrição, não está mandando e-mail para eu finalizar e mandar o link da sala, as instruções estão todas aqui detalhadíssimas, não tem erro, viu? Se eu não tiver o seu e-mail depois para confirmar o endereço, a URL da nossa sala de aula, não vai ter como você assistir, gente. Então vamos prestar atenção um pouquinho aí nas instruções de inscrição também, tá legal? O Guilherme está dizendo que não sabe quanto vai conseguir ficar, mas acho que pega o comecinho da live só. Ah, tranquilo, tranquilo. Obrigado aí pela presença a vocês, deixa eu ver se tem mais alguém. Não, tem mais gente escondida aí, gente que está ali na quietinha, enfim, tá? Lembrando que a gente está fazendo transmissões ao vivo apenas aqui pela Twitch, e depois o material vai na íntegra aí para o YouTube, para você que está assistindo a gravação. E se você quiser acompanhar essa transmissão ao vivo, e essas e outras transmissões ao vivo, não se esquece de dar um pulinho aqui na Twitch e seguir a gente, né? Blaura hoje na Twitch, é facinho, tem o link aí na descrição do vídeo. E se você está assistindo aqui pela Twitch, não se esquece que tem muita coisa que rola gravada no nosso canal, lá no YouTube, né? Deixa eu mandar aqui para o pessoal da Twitch o nosso link no YouTube, olha aqui, ó. E aí está. Então, esse aqui é o nosso canal no YouTube, não se esqueça de fazer a sua inscrição por lá também, né? Não é... as plataformas não são exclusivas, e eu tendo a imaginar que essa seja uma grande única comunidade, tá certo? Outra coisa que eu preciso falar é que esse trabalho que eu faço aqui tem sido diariamente, mas independente de ser diariamente, nós temos várias séries de aprendizado aqui, como o Lost hoje à noite, né? Construindo o sistema operacional ao vivo aqui com vocês, aprendendo junto com vocês. Tem a trilha Gnolinux aos sábados. Tem vários eventos de desenvolvimento também, de software. Estou prometendo aí um live coding de um jogo de setor de boot. Tem cursos rolando. E tudo isso a gente já faz há quatro anos e só é possível com o apoio da comunidade. Então, não se esquece de dar uma olhada aí na descrição do vídeo, nas nossas formas de apoio, né? Aqui eu tenho que digitar o comando, né? Apoio, para o pessoal ver os links, né? Nós temos aí o Pix, que ajuda demais no dia a dia. Temos o Apoia-se, que me dá uma segurança maior tendo uma renda mensal. Tem também os livros à venda lá na lojinha da Wiclap, nesse livro aqui, o pequeno manual do programador aqui no BESC, que inclusive você também pode baixar gratuitamente. Deixa eu colocar o link aqui para o pessoal. O livro você baixa gratuitamente aqui, mas se quiser ajudar... Não, não apareceu. Eu acho que eu não criei o comando do livro. Estranho. Enfim, a gente depois vê isso daí. Mas é facinho. Eu coloco o link aqui para vocês. Se não achar, de qualquer forma, dá um pulo aqui no meu Codeberg, ó. Tem o link do workshop, né? Dá uma olhada aqui, ó. Para aprender Shell. Olha quanto material livre e gratuito para todo mundo estudar Shell à vontade. Então, aqui, ó. Livro em PDF. PDF, eu não sei se eu coloquei em EPUB, mas em PDF com certeza. Deixa eu ver se tem um EPUB. Tem, tem EPUB também para quem prefere. Eu não gosto muito porque foi uma conversão, né? E essas conversões nunca são legais. Mas está ali à disposição. Mas se você quiser dar aquela força, compra lá o livro da gente. Isso aí ajuda demais também. Tem as camisetas. Você pode ver aí no link também de onde e como comprar as nossas camisetas. E é isso, tá? Vamos adiantar aqui o passo porque está calor pra caramba. Está mais quente do que ontem. A previsão aqui hoje é para um vendaval a partir do meio-dia. Com temporais bem na hora da nossa transmissão do Lost. Vamos torcer para não derrubar aqui a minha estrutura, né? Para não inviabilizar o nosso encontro dessa noite. Quem que chegou aqui com a gente? Chegou mais ninguém. Fui eu que mandei aqui uma... É, está na mesma quantidade de pessoas acompanhando. Mas beleza. Então vamos lá. Vamos bater papo sobre Shell. Vamos ver aqui o probleminha de hoje que eu tenho para resolver. E eu vou resolver junto com vocês, né? O que eu quero fazer? É, eu cheguei a comentar isso ontem, né? No nosso papo de ontem. Mas vamos lá. Deixa eu colocar em destaque aqui. Porque está muito calor. Eu vou dar uma abrida aqui na cortina. Vai ficar muito claro. Só um pouquinho. Deixa eu mudar aqui. Eu estou por aqui, viu gente? Enfim. Eu cheguei a comentar ontem, né? O que eu quero fazer hoje é modificar uma gambiarra que eu fiz na época lá do nosso curso de Shell, né? O Shell no Linux. 31 semanas de trabalho, né? De aprendizado do Shell. E eu fiz esse script rapidamente aqui. FZF Help. Ok? O que é o Help? O Help é a ajuda do Bash. O Man é para todos os utilitários e programas instalados no sistema. E especificamente o do Bash, nós temos duas ajudas. O Man Bash, que é o manual completo do Bash. Bom dia, Rafael. E temos o Help, que é para os comandos internos do Bash. Ok? E não só comandos internos. Comandos internos, palavras reservadas. Como, por exemplo, deve ter aqui, ó. For. Não, não tem for. Está vendo? Não tem tudo. Está vendo? Então, palavras reservadas a gente não tem aqui. Tem, é só comandos internos mesmo, tá? São os built-ins. Apesar de que eu acho que tem também. Deixa eu fazer um... Deixa eu sair daqui. Quer ver, ó. Help. Sem argumentos. Eu vejo a lista de tudo. Porque eu tinha a impressão... Ah, tem sim. Tem fora e tal. É que eu já sei o que deve estar acontecendo. Veja bem. Então, para a gente fazer um script, para apresentar uma busca nessas ajudas, tal qual eu tenho aqui o MS, o Man Search, onde eu utilizo o Fuzzy Finder para listar as entradas do manual. E me apresentar um preview aqui embaixo. E se for o caso, se eu quiser. Por exemplo, quero entrar no manual do APT. Ok? Eu venho aqui em APT, eu busco, né? Vou pegar uma outra coisa. Ontem me perguntaram lá no grupo, né? Sobre o Innotify. Aqui, ó. Tá vendo? Innotify. Aí venho aqui, dou Enter, entro no manual. Ok? E faço o meu trabalho. Então, o Man Search eu já fiz há muitos anos. Eu fiz lá em 2017 ou 2018, né? Quando eu comecei a utilizar... Quando eu comecei a utilizar mais intensamente gerenciadores de janelas, lado a lado, em vez de um ambiente de desktop completo, como o pessoal fala. Então, esse aqui já é bem antigo. Eu só fui aprimorando com o tempo. Deixando visualmente mais agradável. Agora, do Help eu nunca fiz. Aliás, são três ajudas do Best. Como eu uso muito. Como eu estou sempre explicando o Best aí para a galera. Eu preciso de três manuais desses. Eu preciso do Help. Eu preciso do manual, do guia do Best online. E preciso do Man Bash. O Man Bash e o guia online são muito parecidos. Então, por isso que eu adiei bastante o online. Mas, provavelmente, já talvez até amanhã mesmo eu faça algum script aqui com vocês. Vamos ver ainda, né? Mas, talvez eu faça amanhã mesmo esse script para pegar o site do Best. Deixa eu mostrar para vocês como é o site, né? Vou pegar aqui, Best References Manual. Eu gosto dessa versão em uma página HTML só. O que a gente vai fazer é baixar e pegar esse Table of Contents e fazer um Scrap aqui para pegar todos os títulos e links para o restante do HTML. Então, essa é a brincadeira que eu estou me propondo a fazer. Não sei se amanhã, mas provavelmente a partir de amanhã mesmo. Porque é um outro tipo de material que eu preciso. E não só dele. Porque eu tenho aqui também, ó. O AWK. Que é o guia do manual. O guia do usuário do AWK. Que tem uma estrutura semelhante. Também é uma versão em uma página só. E eu acho que vale a pena. Porque vem aí um curso mais completinho de AWK. Nós temos bastante material de AWK aqui. Suficiente para o pessoal da partida. Mas eu quero tornar livre, gratuito, aberto. Fazer de uma forma sistemática como eu fiz com o Shell. Eu quero fazer, sim, um curso mais completo de AWK. Gratuitamente para todo mundo, né? Mais um motivo aí para você dar aquele apoio maroto ao meu trabalho. Enfim. Seguindo aqui. A ideia, então, é. Primeiro, como obter uma lista dos itens aqui do Help. Então, esses aqui. Como obter a lista dessas entradas do Help, tá? E esse é um primeiro problema. E o segundo problema é como passar isso para o Fuzzy Finder. Que é esse programa que eu uso para fazer esse menu de busca Fuzzy. Busca Fuzzy é aquilo que vocês viram. Estou buscando aqui, por exemplo, mais uma vez, né? Dialogue. Dialogue. Pode ser diálogo ou diálogo. E aí eu vejo aqui as entradas que têm esses termos, né? Então, vem o Whip Tail logo de cara. Depois vem o Yad. E aí vem as ocorrências mais para o meio do texto. Enfim. Esse texto aqui, que é o que está sendo filtrado pelo Fuzzy Finder, é produzido por um programa chamado Apropos. Que dá uma olhada no banco de dados de entradas do manual. Deixa eu fazer aqui, ó. Apropos. Opa, apropos o que, né? Eu vou colocar ponto asterisco, porque é rejex. E aí eu tenho a lista completa de entradas do manual. O Help não tem isso. O Help tem aquilo que vocês viram, né? Help sem argumentos me lista tudo. Mas, se você observar bem, se eu fizer Help. Deixa eu ampliar isso aqui também, que eu acho que está pequeno para vocês. Se eu fizer Help. H, por exemplo, de Help mesmo. E der Tab. Você vai ver que eu tenho auto complemento. Bash, Hash, Help, History. São as três possibilidades. Isso daqui vem de uma lista gerada pelo autocomplete do Bash. E o sistema do autocomplete do Bash é composto também por vários comandos internos. É gerado, né? Por vários comandos internos para diversos aspectos desse autocomplemento. Um deles é o que vai gerar as palavras, que é o compgem. Que, inclusive, eu posso completar aqui também o compgem. E eu tenho o Help do compgem. Eu não tenho aqui todas as opções descritas, porque o compgem faz um monte de coisas. Mas ele gera palavras. Então, eu já sei, por exemplo, que... Eu vou mostrar o manual. Acho que o mais certo é mostrar o manual para vocês mesmo. Então, o manbest. Eu vou procurar aqui, ó. Compgem. Porque é aqui que você vai encontrar a informação completa. Próxima ocorrência. Então, está aqui, ó. Compgem. Esse compgem, ele pode ter várias opções, como vocês estão vendo aqui. E uma palavra, enfim. O importante é que essas opções estão aqui embaixo. Especificamente, a opção A maiúsculo de Action. E aí, eu posso fazer geração de palavras para autocomplemento de várias coisas. Apelidos, as variáveis que são vetores, built-ins, que é o que interessa para a gente. E aí, a gente já está vendo aqui que equivale a você usar a opção "-b", no compgem. Tem outra que me interessa bastante, que é a de keywords. Está aqui. Cadê keyword? Que é a opção "-k". Então, entre outras, opções do shell, shoppt, nomes dos sinais e coisas desse tipo. Enfim, com esse recurso, eu consigo gerar uma lista de palavras. Vamos ver aqui, por exemplo. Por exemplo, compgem, ok. Menos b. Eu tenho a lista de palavras que são os nomes dos built-ins. Tudo isso aqui eu vou encontrar no help. Se eu fizer com o traço k junto de keyword, será que funciona? Isoladamente. Vamos pegar isoladamente. Lista de palavras reservadas. Que eu notei que não estava aparecendo ali. Não estava aparecendo na lista de built-ins. Porque não são built-ins. If não é um comando interno. If é uma palavra reservada. D, NEL, CELIF, FII, CASE, EXAC, FOR, FUNCTION. Coisa desse tipo. Nada disso é comando interno. Essas são palavras reservadas. E também estão no nosso help. Estão à disposição para a gente ver a ajuda no help. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se eu estou sozinho ou não. Tem 12 pessoas acompanhando. Muito obrigado a todos e todas que estão por aqui. Batendo papo com a gente. Mas não se acanhem. Podem usar o chat e fazer perguntas. O que eu não sei se eu posso misturar. Isso eu vou descobrir agora. Vamos ver se eu posso misturar os dois. Porque até então eu só estava usando o B dos built-ins. Mas vamos fazer BK. Olha só. Eu consigo misturar os dois. E eu posso ver, inclusive. Porque a lista é muito grande. Mas vamos ver se eu consigo fazer aqui um sort. Eu vou fazer um WC primeiro. Para ver a quantidade. São 83 linhas. De linhas. Mas vamos fazer aqui só para ver se muda alguma coisa. Sorte menos U. WC menos L. Para ver se tem alguma duplicata. Não tem. Está tudo certo. Tá? Então, eu posso simplesmente usar B e K juntos para gerar essa lista. Essa lista por si só não me ajuda muito. Isso aqui é apenas a lista dos nomes sobre os quais eu posso vir a querer uma ajuda. A ler o tópico de ajuda. Eu preciso de mais coisas para trabalhar. E se vocês observarem o MS, que é a saída do Apropós. A lista vem da saída do Apropós. Vocês vão ver que eu tenho não apenas a entrada do manual, como também uma breve descrição. O Help tem isso. Então, vamos começar a misturar a saída do CompGem com o Comando Help. E é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, eu vivo dando o que para sair das coisas? Mas aqui é com o Esc. Então, vamos pegar aqui. CompGem. Eu tenho a lista de palavras. Show. O que eu quero é que essa lista de palavras, para cada uma dessas palavras da lista, eu quero ter uma saída do tipo. Assim, por exemplo. Help For. Mostra a ajuda. Mas se eu fizer Help. De For. Esse D de descrição. Eu vejo for, traço, execute comand for each member in a list. Está certo? Então, esse é o formato que eu quero. Enfim, sabendo disso, o que vocês me sugerem fazer? Vamos ver se alguém tem aí alguma ideia. Passar isso por pipe para alguma coisa, para eu gerar para cada palavra dessa lista, produzida por Corpo e Gen, uma linha nesse formato aqui. O que vocês sugerem? O que vocês sugerem? Eu não sei nada. Então, eu vou adiantar o passo aqui. A gente pode usar, por exemplo, um XARGS. O XARGS, em português. O XARGS é um utilitário que possibilita a execução em paralelo no sentido de... No caso do XARGS é sempre um sub-XARGS, no sentido de um fork, passando argumentos de uma saída de dados para outros comandos. Então, eu posso executar simultaneamente o mesmo comando com vários argumentos diferentes ou um comando com um monte de argumentos de uma vez só. No caso do Help, vamos ver, por exemplo. Help-D, for e while. Veja, vários argumentos para um mesmo comando. Então, eu tenho aqui a saída do for e do while. Eu posso, então, fazer sem o XARGS. Cadê o nosso aqui? Então, eu posso fazer assim, ó. Help-D. Acho que isso aqui já vai ser o suficiente. Olha aí. E foi. Foi o suficiente. Tá? Isso aqui já ajudou bastante. Eu fiz apenas com um monte de argumentos. Normalmente, eu não faria assim. O que eu faria, normalmente, é isso daqui. Inclusive, foi como eu fiz... Não, não foi como eu fiz. Eu faria isso aqui com o Pipe e o XARGS, porque costuma ser para uma quantidade muito grande de argumentos. Costuma ser mais rápido. Agora, principalmente, quando a lista de argumentos é grande demais, o XARGS vai delimitar, vai limitar a quantidade de argumentos. E vai executar quantas vezes forem necessárias, de acordo com o limite de quantidade de argumentos do sistema operacional. Então, como assim limites? Dá erro mesmo de limite estourado de argumentos se a gente tem uma lista gigantesca aqui. Então, a gente tem esse erro. O kernel define uma quantidade máxima de argumentos que uma linha de comando pode ter. Caracteres, bytes. Então, para não estourar essa quantidade, normalmente, eu já uso o XARGS mesmo. E eu faria dessa forma. Mas aí vocês vão ver que vai ter um problema. E pelo menos, eu não sei ainda como fazer diferente. Aqui eu estou definindo o placeholder, o que vai receber cada um dos argumentos. E depois vem um comando, que seria a help, menos de, e os argumentos, já devidamente dimensionados pelo XARGS. E isso não vai dar certo, né? Porque, aliás, desculpe, não vai dar certo, mas não é essa parte que vai dar certo. Aqui eu digitei errado. Mas veja, help arquivo ou diretório inexistente. Por que que deu errado? Help não é um comando inexistente? Olha, se eu fizer echo, por exemplo, vai dar certo. Mas, se eu fizer, de novo, com o help, não vai dar certo. Ora, echo e help não são comandos internos do shell? São comandos internos do shell. Mas, de um shell, o bash, porque echo, além de um, além de um, além de um comando interno, ele é um programa. Aqui, ó, echo. Já help não tem na forma de um programa. Porque help é um comando interno do bash e apenas isso. O echo, aqui, que vocês estão vendo, é mais uma implementação POSIX, do mesmo comando interno, o echo, do bash. Então, para que o sistema sempre tenha uma forma de executar echo, nós temos esse binário executável, o echo, ali na linha de comandos também. Desculpe, na forma de um binário executável. Quem é executado quando a gente está no bash? É o echo comando interno, porque tem aquela prioridade do que será executado. Se eu fizer type menos a echo, vocês vão ver que aparece já a resposta na ordem de prioridade. O echo é um comando interno, depois é o srbin echo e bin echo, que na verdade um é link do outro. O bin echo é um link para o srbin echo. Ok? Então, o que está acontecendo é que o chargres, ele não executa o bash. Ele vai executar o shell padrão, o sh, e vai apenas usar aquilo que estiver disponível na forma POSIX. Então, para que isso funcione, eu preciso executar o bash para o bash executar o help. Então, seria bash menos c, help, e aí? Menos d, né? Então, aqui o bash menos c, é o bash para rodar no modo não interativo e executar o comando que a gente passar aqui na forma de uma palavra, de uma string. Pode ser um script completo escrito aqui na linha de comandos. Então, esse é o bash menos c. Aí eu tenho o resultado que eu esperava. Apesar de que tem aqui alguns erros, nenhum tópico de ajuda correspondente para a DEM, é o CELIF. Então, a minha solução, embora complete o que eu quero fazer, provoca alguns erros. Essas mensagens de erro podem ser ignoradas, porque daí também é muita coisa para filtrar, né? Então, o que a gente faz? Aqui, a gente ainda teria que fazer um redirecionamento da saída de erros para barra DEV barra NULL, que é o limbo do sistema, né? E aí daria certo. Agora, veja a viagem que eu fiz aqui, ó. Compgem, pipes, charges, para pegar um monte de argumentos e passar para o help menos d dentro da medida do limite do sistema e ainda ter que redirecionar os erros. E aquela primeira forma que eu fiz, ela é viável, porque a quantidade de argumentos não estoura o limite. Ainda tem uma outra vantagem, veja aqui, o que não existe como entrada de manual, vamos ver aqui, ó. Help, banana. Não, não, ainda causou erro, veja só, ainda provocou mensagens, emitiu uma mensagem de erro. Mas o help, se eu pegar o help, como é que é o nome? Dan. Não tem. Help menos d, Dan. E é engraçado, porque aqui, só se estiver aparecendo, vamos ver se está aparecendo lá no meio, eu não estou vendo. Deixa eu ver. Ah, não. É engraçado, que executando dessa forma, eu não tenho nenhuma mensagem de erro, mas eu não sei a explicação de não, para não ter essas mensagens de erro. É muito interessante. Com a opção menos d, vou ver se eu estou fazendo, é, não, eu fiz aqui. É interessante isso, não, 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 não entendo exatamente o que está acontecendo aqui. O fato é que, pegando a lista do jeito que a gente está fazendo aqui, ok? Mesmo com aqueles argumentos que não estão, que não fazem parte, que não fazem parte, deixa eu dar um que, que não fazem parte do, do, da lista de tópicos do help, não causa erro. Engraçado, né, aqui não causa erro, mas se eu fizer assim, causa erro. Vai entender. Agora, vamos ver o help do help, para ver se tem outra forma de fazer isso. O que o help espera? Ele espera um padrão. Padrão também é uma coisa interessante. Exibe resumo de comandos internos, se padrão for especificado, fornece ajuda detalhada sobre todos os comandos correspondentes a padrão. Do contrário, enfim, padrão, padrão especificando um tópico de ajuda. Quando fala padrão, eu imagino que, de cara, duas coisas. Ou é expressão regular, ou é padrão de formação de nome de arquivo. O famoso coringa. Então, vamos ver assim, ó, se eu fizer help asterisco, talvez citado, ó, deu certo. E se eu fizer help menos d asterisco, olha só. Dessa forma, é mais simples ainda. E eu tenho, e eu tenho todos os itens, todas as entradas do meu help. Mas tem isso daqui, ó. Comandos shell correspondendo a palavra chave asterisco. Tem essa diferença. Aparece essas duas linhas. Será que isso aqui vem pela saída padrão, ou vem como um aviso pela saída padrão de erros? Vamos fazer assim. Vamos executar e mandar isso para um arquivo temporário. Eu vou colocar aqui, barra dev, barra nu mesmo. Não preciso salvar. Eu quero mandar o que for da saída de erros para, barra dev, barra nu. E vamos ver lá em cima. Aliás, eu vou repetir isso com o less, que fica mais fácil de rolar. Não, ó, isso aqui vem pela saída padrão mesmo, tá? Então, a gente só precisa tratar isso, né? Então, não preciso mais redirecionar a saída de erros. O que eu preciso é tratar essa saída. E eu vou tratar fazendo um tail menos n mais 3, ou seja, a partir da terceira linha só. E tá lá. Deu super certo. E eu tenho aqui a lista completa das entradas com as suas respectivas descrições para efeito de mandar para o Fuzzy Finder. Até aqui, beleza? Vocês estão acompanhando? Estão curtindo aí as várias formas de fazer as mesmas coisas? Como que a gente vai descobrindo as opções e pode simplificar ou complicar mais o trabalho? Isso aqui é um processo normal. Por isso que fazer o script todo dia, como eu tô fazendo aqui, ajuda a gente a pegar cancha nessas coisas. Ah, teve uma vez que eu precisei, em vez de eu fazer do jeito que eu já sabia, né? Que é pipe isso, pipe aquilo. Eu fui vendo, pô, será que o help não aceita vários argumentos? Pô, aceita. Será que ele não aceita padrão? Vamos dar uma olhada no help do help. Esse é o tipo de... Esse é o tipo de... De coisa que a gente vai trabalhando com a prática mesmo, né? Vai descobrindo quais são as nossas possibilidades. O pessoal chama isso de avançado, quer transformar esse processo de descoberta em regra, mas é besteira. Isso é o que vai fazer você ter cancha mesmo nos scripts. Max tá perguntando, ficou em dúvida também do que o ex-Palmares falou. Por que o 2 é parâmetro para erro? Não é parâmetro. Esse... Deixa eu passar pra cá. E limpar. Esse comando aqui, ó, que eu fiz, eu vou fazer diferente. Ô caramba, apertei uma tecla aqui sem querer no meu teclado. Deixa eu fazer aqui, ó, ls banana. Banana é um arquivo que eu não tenho aqui. Ok? Eu tô no meu diretório de binários, dos meus binários do bin, que é onde eu deixo meus scripts. Eu sei que não tem um arquivo chamado banana. Essa saída aqui foi enviada para a saída padrão de erros. São três descritores de arquivos. São três fluxos de dados que todo programa, quando é iniciado no Unix-like, tem à sua disposição. Então, a entrada padrão, por onde os fluxos de dados são lidos, a saída padrão, onde o fluxo de dado é enviado, em princípio, para o terminal, por padrão para um terminal, e a saída padrão de erros, que manda o fluxo de dados também para o terminal, mas por uma outra via. Então, nós temos a entrada padrão, geralmente associada ao teclado, ou por padrão ligado ao teclado. Então, nós temos a saída padrão, que é normalmente ligado ao display do terminal, e a saída padrão de erros ligada também ao terminal. Esses fluxos de dados, eles são dispositivos do sistema que a gente conhece já popularmente até pelos nomes STD-IN, STD-OUT e STD-ERR. Para o sistema operacional, para o kernel, principalmente, esses três descritores de arquivos são disponibilizados para o processo, desculpa, esses três fluxos de dados são disponibilizados para todos os processos na forma de descritores de arquivos, que são essencialmente números representando links simbólicos para o dispositivo, para a componente do dispositivo de terminal. Então, se eu fizer aqui, ó, ls, eu vou fazer uma listagem do diretório barra proc, barra, cifrão, cifrão, é o número do processo do shell com que eu estou trabalhando aqui agora. Então, eu posso expandir esse pid, o número do processo do shell, e fd, que é o diretório dos descritores de arquivos. Então, é o descritores de arquivos do processo do bash. Todo programa tem isso, tá? Todo processo em execução aqui vai ter descritores de arquivos à disposição. E veja que eu tenho aqui 0, 1, 2 e 255. Esse 255 é coisa que o bash quis criar e pronto, é isso mesmo. Mas o que o processo desse shell recebeu, vou fazer uma listagem detalhada. O que o processo do bash recebeu quando foi iniciado, foi isso daqui, ó. Esses três primeiros descritores de arquivos aqui. Descritor de arquivos 0, 1 e 2. 0 está ligado, é um link para a entrada padrão, STDI. 1 é uma ligação para STDOUT. E 2 é uma ligação do STDERR, ou STDER. Saída padrão de erros. Então, esses são os fluxos de dados padrão de todo o processo. E aqui a gente está executando comandos no bash, então, no caso, é o processo do bash. 0, 1 e 2 está presente tudo quanto é processo quando é iniciado. Descritores de arquivos. Entrada padrão, saída padrão e saída padrão de erros. Bom, quando eu fiz ls banana aqui em cima, essa mensagem não veio para o terminal pela saída padrão. Ela veio pela saída padrão de erros. Se eu não quiser ver essa mensagem, eu só preciso desviar aqui o que iria para a saída padrão de erros para um outro arquivo qualquer. Pode ser um arquivo de log, por exemplo, arquivo texto, que eu vou usar para de log do sistema. Eu poderia fazer o desvio para um arquivo que eu vou depois mandar lá para alguém analisar. Mas eu posso também mandar para lugar nenhum, que é o dispositivo nulo. Então, se eu não quero ver essa mensagem de erro, eu venho aqui e faço um redirecionamento. Aí, o redirecionamento tem a sua sintaxe. Por exemplo, isso daqui é redirecionamento de escrita. Esse daqui é redirecionamento de leitura. Eu vou substituir o teclado por um arquivo, por exemplo, pelo que tem escrito já em um arquivo. Então, se eu quiser direcionar o erro, então será 2. Exato, porque depende. Se o erro for, de fato, enviado pela saída padrão de erros. Veram que eu fui verificar isso no caso daquela informação que o Help mandou, né? Que estava produzindo a partir do asterisco. Eu não queria aquela informação. Eu só queria os dados. Então, aí eu vi que estava saindo tudo pela saída padrão de escritor de arquivos 1. Então, eu não tive muito como redirecionar apenas aquela parte. Mas aqui, vamos voltar ao assunto para entender completamente. Quando eu faço esse redirecionamento de escrita, do jeito que está aqui, está implícito para o BESH que aqui está o número 1. A saída padrão de escritor de arquivos 1. Isso aqui está implícito quando eu não escrevo nada. Se eu quiser redirecionar a saída de erros, que é essa daqui, porque essa mensagem veio pela saída de erros, então eu coloco 2. Então, essa é a ideia. Aqui eu posso mandar para qualquer arquivo. E eu vou mandar para o arquivo barra dev barra nu, que é um arquivo especial do sistema. É um dispositivo especial do sistema, que tudo que você escreve nele é automaticamente, no mesmo momento é apagado. Por isso que dá o efeito de limbo, né? Mandar para o limbo do sistema. Deu para entender, então, o que está acontecendo? Então, essa mensagem aqui, que foi mandada para o terminal pela saída de erros, se foi mesmo saída de erros, ela não será visível mais aqui, quando eu executar o LS banana de novo. Olha só. Não foi. Isso não significa que o comando deixou de terminar com o erro. Ontem, eu fiz uma confusão aqui, que depois eu me corrigi, na mesma hora eu me corrigi. Mas teve uma pessoa assistindo lá, que disse que ficou agoniada, aguardando, que ele sabia como era o comportamento, e evidentemente é esse, que foi quando eu usei o 7 traço x, né? Desculpe, 7 traço e. Que faz com que o bash interrompa a sua execução, saia, termine, na mesma hora que encontrar um erro. Que algo terminar com erro. Algo terminar com erro. Terminar com erro significa terminar com um estado de saída diferente de zero. Como que eu vejo o estado de saída de um comando? Se eu fizer eco banana, né? E eco, aqui ó, expandindo o parâmetro especial e interrogação, eu vejo o código de saída, né? O número, o estado de saída, como a gente chama tecnicamente, é o estado de término, o estado de saída de um comando. E do último comando executado, no caso, foi o eco banana. Então, vamos ver qual foi o estado de saída. Olha, ó, zero. Zero significa sucesso. Qualquer valor diferente de zero, e aí vai só até 255, é erro. Isso aí para que você tenha várias opções de codificar os erros. E nem sempre esse número é de fato um erro. Você tem programas como o IAD, por exemplo, para fazer caixas de diálogo gráficas no Shell, né? Que, aliás, olha aqui, ó, aqui em cima, ó, a gente vai ter um intensivão de IAD se bater essa meta aí de 2000, quando bater a meta de 2000 seguidores. Mas, enfim, você usa números de estados de saída diferentes para poder fazer a lógica dos botões ali que serão clicados e tudo mais na sua interface gráfica. Fala, TaylionDev. TaylionDev. No caso, se eu quero direcionar a entrada, eu também consigo. Exemplo, direcionei um texto digitado para um arquivo TXT. Olha, é o que você faz o tempo todo. É claro que você não vê, porque a maioria dos programas que existem, que vão usar isso, não... Deixa eu mudar só para o meu diretório temporário antes, porque senão eu vou fazer besteira aqui no meu diretório BIM. Só um pouquinho. Eu me conheço. Bom, beleza. Veja só. Se eu fizer o... Quando eu faço o CAT, deixa eu pegar aqui, IGREP, por exemplo, eu estou passando como argumento o nome do arquivo IGREP para o CAT ler esse conteúdo e concatenar com outros arquivos. No caso, só tem ele e é ele mesmo que ele vai exibir na saída padrão, descritor de arquivos 1. Então, o CAT escreveu ali. Mas, e se eu quisesse fazer desta forma, também daria certo, porque o CAT também concatena com a entrada padrão. Então, se eu redirecionar o conteúdo de IGREP para o CAT, está ali, ele faz também. Mas, você pode, inclusive, fazer isso aqui, ó. CAT, ele vai ler a entrada padrão. Aí, se eu fizer teste, banana e CTRL D para terminar. O que ele fez? Ele está lendo a entrada padrão, está lendo o que eu digito no teclado. E, quando eu fiz assim, ó, eu substituí o teclado pelo conteúdo do arquivo. Está tendo, viu, o Tyleon? Está tendo, sim. Todo dia a gente tem se encontrado aqui. Hoje à noite vai ter uma transmissão ao vivo da gente construindo aí um sistema operacional do zero. A gente vai, tem sábado aí, uma trilha no Linux. Se você, é claro que a gente já está avançado nesses, nessa programação aí. Mas, é só você seguir a gente, você se inscrever lá no YouTube também, que tem playlist de tudo que a gente faz aqui. Tudo que a gente faz aqui, a gente coloca lá no YouTube também. É só se inscrever no canal. Está certo? Entendeu, então, o Max? Então, essa é a ideia do redirecionamento. Valeu, valeu. Beleza, então vamos voltar ao problema. Porque aqui a gente, hoje, está querendo fazer aquele negócio do help, né? Então, vamos fazer de novo aqui, ó. Não preciso fazer lá no bin, é que lá que está o arquivo. Mas, não preciso ver ele aqui agora, ó. Então, vamos repetir, ó. O que a gente chegou à conclusão? Que eu posso fazer help, eu posso usar a opção traço de, e posso descrever um padrão. Como o asterisco é um padrão de nome de arquivo, se eu executasse em senha, citar o asterisco, ou seja, sem tirar os poderes especiais dele, com aspas, ou então com uma barra invertida, ou então com aspas duplas, tanto faz, né? Se eu não citar esse carácter, o nome disso é quoting, é citação, tá? Ele vai expandir primeiro os nomes dos arquivos aqui, né? E depois vai executar o comando, help-d e o nome dos arquivos todos. Não é isso que eu quero, eu quero que isso seja passado como argumento para o help, como um parâmetro descrevendo, um argumento descrevendo um padrão. Qual padrão? Eu quero ver tudo. Então a gente já viu isso, né? Então tá aqui, funcionou. Aí viu que esse comando produz essas duas linhas que não me interessam, então vou usar um tail para imprimir a partir da terceira linha. Beleza. Que para sair desse modo copy aqui, né? Então vamos limpar e vamos fazer um tail menos n mais 3 a partir da terceira linha. Ou erro de digitação. Agora sim. Vamos ver lá em cima. Beleza. Começou aqui no percentual. Resume job in foreground. Beleza. Agora falta a gente tratar, porque o visualmente, lá na lista que a gente vai querer produzir, é interessante que fique numa coluna bonitinha para a gente poder visualizar bacana no fuzzy finder depois, né? Então a gente vai fazer agora, é... Eu acho que dá para resolver isso aqui de boa com o utilitário column, por exemplo. Então, um utilitário que eu uso bastante também, porque ficar fazendo com printf aqui é complicado, né? É toda hora ficar... Aqui o column já resolve. O column é um programa criado para pegar uma entrada e distribuir em colunas certinhas, né? Deixa eu só mudar aqui rapidinho, voltar para a janela. Então, legal. O column, se eu fizer apenas isso, você vai ver que não vai mudar nada. Eu preciso dizer que eu quero que seja em tabela. Mas se eu fizer em tabela, ele vai pegar os espaços em branco, né? E vai considerar como o separador de colunas. Então eu preciso definir o separador de colunas para ele também. Menos S é o separador, é o caractere de separação. E eu coloco o traço. E já deu super certo. Por que o traço, né? Vamos voltar aqui, né? Observa que é o traço que separa o nome da descrição curta. E eu, eventualmente, poderia até ter algum item desses com o traço novamente. Mas eu poderia depois limitar a quantidade de colunas, tá? Mas, enfim. Isso aqui já resolveu o nosso problema. Essa é a apresentação que eu quero para a minha lista de entradas do Help e que eu vou passar para o Fuzzy Finder. Então, olha aqui, Fuzzy Finder. Fuzzy Finder, como eu falei, é um programa que não vem para o padrão, mas ele é tão bom que para mim tem que ser instalado obrigatoriamente tudo quanto é instalação que eu faço do Debian. Porque ele pega uma lista de texto, né? Pega o texto na entrada padrão, na forma de uma lista de várias linhas e gera para a gente uma lista onde você pode fazer pesquisa fuzzy, né? Pesquisa bagunçada. É isso que ele faz. Então, se eu quiser encontrar a palavra loop, por exemplo, eu vou ter aqui o for, o break que é usado com o until, o while também, continue. E eu estou sentindo falta de outras. Talvez não seja dessa forma, né? Vamos procurar diretamente pelo while. Aqui, ó. Executa comando desde que um teste seja bem sucedido. Tá? Então, não tem loop na palavra, na descrição, né? Mas está tudo certo, está todo mundo aqui, tá? Break, por exemplo, sai do loop for, o while, etc. Eu quero ver o select, por exemplo. Select, seleciona o Word, é a palavra de novo. Lembra de uma lista e executa comandos. É o menu select. E por aí vai. Então, eu tenho agora uma forma de buscar. Eu quero, sei lá, ver como é que é... Argumento, para lidar com argumentos. Ó. GetOps, eval, eco, imprime argumentos, escreve argumentos na saída padrão, complete, printf, né? Então, aqui eu já tenho as informações. Agora, o Fuzzy Finder, isso aqui que vocês estão vendo, é altamente configurável, né? Customizável, essa forma de apresentar. Você pode criar scripts, trabalhando esse visual aqui de várias formas, várias opções de busca, várias opções, enfim. E o principal, tem um preview. Você pode escrever um script de preview que o Fuzzy Finder executa, tá? E eu quero mostrar isso antes de seguir adiante. Você sai com o ESC, né? Quando você sai com o ESC, você sai... Olha aqui, ó. Estado de término de erro. Não é saída de erro. O meu erro ontem é que eu esqueci da coisa do Shell ser terminado. Eu estava aguardando vir uma mensagem, esperando que fosse produzida uma mensagem de erro e não veio uma mensagem de erro. Esse que deu agonia no nosso amigo, né? Enfim, seguindo adiante. Vamos ver como é que a gente faz isso. O preview do Fuzzy Finder, eu vou colocar diretamente aqui, ó. A gente faz na forma de um script, tá? Eu não lembro se tem o igual. Deixa eu ver aqui. Olha, tem o igual sim. Cadê o preview? É, tem o igual, preview igual, aí vem a string correspondendo ao script. Tudo que você seleciona vai para uma sintaxe de placeholder, guardador de lugar, que é abre e fecha chaves, né? Curly braces. E a gente pode colocar aqui, ó. P de preview igual aquilo que eu digitei, tá? Aí é o script, na verdade, que eu estou... O Roof não tem preview, tá? Mas daria para passar para o Roof, para o Dmenu, essa lista. E aí você só escolhe e dá enter para abrir o terminal com aquele manual. Então, aqui talvez você não precise fazer isso. Por isso que o Fuzzy Finder no terminal é mais interessante. Então, vamos terminar esse script aqui, você vai entender. Aí o que eu quero fazer, ó. É o help. Eu já quero no formato de pseudo manual. Olha aqui, com aquela cara de manpage. E a expansão de P. Ou seja, aquilo que tiver selecionado. Vamos ver se isso aqui já funciona. Olha aqui, já funciona. Então, esse é o padrão do preview. Ele divide a janela lateralmente. Veja que o que está selecionado aqui é o percentual. Então, aqui, ó. Name, percentual. Resume. Termina, né? Eu continuo o trabalho em primeiro plano. Do que tiver em primeiro plano. Então, está aí. Só um minuto. Se eu procurar de novo o for, veja. Tem o for, que é o, que é o, na forma aritmética, né? E tem o for aqui em cima, na forma padrão, né? Posix. Que é, executa comandos, tal, para uma lista de palavras. Aqui, o outro é o for estilo C. Tá? E é engraçado que o resumo está em inglês, mas a gente tem uma mistura de inglês com português aqui no preview. Esse que é o grande barato de fazer com o Fuzzy Fighter. Isso que você falou, fazer com o Rolf de menu, era exatamente como eu fazia no começo. Porque eu fazia para o meu ambiente gráfico. Quem está perguntando é o X Palmares, né? É isso mesmo. E... Era exatamente como eu fazia. Quando o Rolf de menu. Aí eu tinha aquela lista, eu procurava pela lista e dava enter. Aí eu abria uma janela de terminal com o manpage já ali que fechava o terminal. Era assim que funcionava antes, né? Ainda tem esse script por aqui. Esses dois, né? Com Rolf e com Dmenu. Agora, você repara que você fica limitado ao que está aqui nas descrições. Tá? Você fica limitado ao que está nas descrições. Isso aqui são detalhes de configuração que a gente vai ver. Porque ele devia cortar para o lado de cá. Mas está cortando no começo. Enfim... Então, você corria o risco de dar enter para uma página de manual e não ser exatamente aquilo. Porque você não tinha uma pré-visualização. E às vezes, aqui ó. Você pode rolar, tá vendo? Às vezes, a pré-visualização aqui é suficiente para o seu trabalho. Você não precisa nem executar, dar enter para executar e ver uma manpage ali. Tá? Mas isso aí é o que a gente quer. A gente vai executar aqui o help também quando terminar. Mas veja, ó. Aqui. É o que é retornado pelo FuzzyFinder quando a gente escolhe alguma coisa. Eu escolhi, teclei, enter e complete. Então, veio a linha do complete e a descrição do complete. Eu vou ter que tirar essa parte aqui e ficar só com a primeira palavra. E talvez eu precise determinar um separador diferente. Porque algumas entradas no help podem causar confusão aqui na hora de criar o nosso script. Mas uma coisa é você usar o help para desktop, tá? Para o seu ambiente gráfico. 100%. Eu uso aqui o D-Menu, o help, tanto faz. Eu gosto mais do D-Menu, não quero mais saber de ícone. Tem um monte de configuração de HOF que eu fiz e já disponibilizei para a galera. Com ícone, sem ícone. Vários estilos, vários temas. Mas eu optei pelo D-Menu. Eu quero uma coisa mais ágil, mais rápida. Eu simplesmente começo a digitar. É uma linha só no meu painel que aparece, sabe? Optei por isso já faz alguns anos. Mas é incompleto, é um enter a mais, é uma pesquisa a mais. Não precisa de ícone quando se trata de manual, entendeu? Essas coisas. E ícone é uma coisa que eu já não uso aqui. Pelo menos só faz sentido quando eu abro... Raramente eu faço isso, né? Quando eu abro um gerenciador de arquivo gráfico. Fora isso, eu uso o i3wm e não vejo ícone em momento nenhum. Eu não vejo papel de parede, quase que eu não vejo. Às vezes eu esqueço até qual papel de parede que eu estou usando. Então, a minha vida ficou muito mais limpa no meu desktop. A minha vida ficou muito mais simples, muito mais objetiva. E ao mesmo tempo divertida, porque eu tenho espaço para tudo o que eu quero fazer. Eu quero assistir um vídeo, eu não quero ícone pulando. Eu não quero nada me perturbando. Quero jogar, eu quero tela cheia. Então, é isso. Mas cada coisa tem o seu uso. Não é questão de preferência só, não. O pessoal vai muito pela coisa do gosto. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Mas tem coisa que é mais de fato. Existe uma verdade, sabe? Existe algo que de fato é mais eficiente ou menos poluído. Agora, se você gosta e opta por algo que é mais poluído, que é menos eficiente, você tem todo o direito. Mas o fato é que ainda assim existe algo mais eficiente do que aquilo que você se acostumou a fazer ou o que você gosta de fazer. Então, esse é o ponto. Exatamente, tem a ver com o uso. Meu uso do computador é totalmente controlado por mim. Por mim, eu usaria terminal para quase tudo. Mas eu não sou daquelas pessoas que acham que quem usa terminal é superior aos outros. Eu acho uma babaquice também. Quem usa terminal está usando o terminal porque escolheu fazer assim. Não dá para fazer tudo com o terminal, ainda que você use um terminal que consiga abrir vídeos. Você não vai assistir vídeo no terminal. É muito mais prático você abrir lá o navegador, assistir o que você quiser. Às vezes, a web não é mais feita para ser lida com o terminal. Se eu abrir o site do TGL aqui, da Trilheg no Linux, eu fiz o site para que ele fosse legível no terminal. Mas se você vai abrir qualquer coisa, mesmo aqueles sites mais aparentemente simples, Fica difícil você navegar por aqui pelo terminal. Mas dá para navegar. Dependendo do site, você não consegue. Então, e-mail. Tem vários programas excelentes para e-mail. Mas a configuração dá tanto trabalho que você desiste. Agora tem um legal que eu não sei como é que está o desenvolvimento. Se continua, se parou, que eu quero experimentar de novo. Que é o mais objetivo de todos. A configuração é basicamente a configuração do Thunderbird. E se tiver legalzinho agora, se alguns bugs tiverem ser resolvidos, eu vou começar a usar. Mas e-mail é uma coisa que dá para fazer pelo terminal. Mas aí você fica com aquele negócio. O pessoal começa a mandar e-mail com figurinha disso, daquilo. Não vem nada na mensagem. A mensagem está em uma imagem. Estupidez lá dos anos 2000. Todo mundo queria mandar a imagem como mensagem por e-mail. Porque chama a atenção do cliente. Chama nada. Só perturba o cliente. Para mim funciona muito bem o WebStorm. Lá eu utilizo o plugin para vir. Estou super feliz. Funciona super bem para o meu trabalho. Diz o Matheus. Pô, bacana. Mas enfim, a minha prioridade está sempre no terminal mesmo. Eu gosto de compartilhar terminal com vocês. É muito mais fácil de eu compartilhar, né? Do que eu compartilhar uma interface gráfica. Tanto que para esse nosso intensivão, quando rolar, eu vou fazer isso em máquina virtual. Porque para mim, diálogos são totalmente desnecessários. Então, eu quero o mínimo de janelinha pipocando na minha cara e tal. Atrapalhando o meu fluxo de trabalho visualmente, principalmente. Não gosto de notificação aqui. Às vezes eu esqueço de desabilitar e fica ali me perturbando. Aparece no meio de uma transmissão. O que eu quero fazer aqui, né? O que eu quero fazer nesse negócio, nesse intensivão do IAD, é usar uma máquina virtual com um XFCE ou alguma coisa mais simples, um OBS que seja, para que vocês possam ver a borda da janela direitinho, os ícones. Aí sim vai fazer sentido. O IAD é justamente o que eu falei agora há pouco, né? Aquele programa que você, através de comandos, na linha de comandos, você gera caixinhas de diálogo de vários tipos, né? É bem legal para quem gosta de... precisa às vezes. Gostar eu sei que muita gente não gosta. Mas às vezes todos nós precisamos fazer scripts para outras pessoas usarem. Aí essas outras pessoas, dependendo de quem sejam essas pessoas, pode ser mais interessante a gente mandar diálogo gráfico para elas em vez de pedir para preencher alguma coisa no terminal. Na verdade é preconceito com o terminal. Não tem nada mais fácil do que você digitar num terminal. Mas pode ser, existem pessoas que bloqueiam isso. Se num ambiente de trabalho profissional, por exemplo, você não vai ficar forçando ninguém a nada. Você vai pelo que é mais fácil mesmo, né? Mais fácil no sentido de aceitação, não de ser mais fácil de fato, tá? Não tem nada mais fácil do que o terminal. A melhor interface é a interface de texto. Tem estudos comprovando o que eu estou dizendo, tá? Não é tirado só da minha impressão, não. Essa é uma impressão que eu tenho e que já foi confirmada. A interface gráfica não é tão legal quanto dizem que é. Ainda precisaria ter alguma coisa a mais para conciliar as necessidades gráficas que a gente tem com o terminal, mas não tornar tudo na base do clique, na base do ícone. Isso aí tem resultado, sim. cognitivos para as pessoas. Tem efeitos cognitivos. E é, sem falar que é lindo, né? Uma coisa linda, uma interface texto. Estava pensando em criar um sistema de estoque com o IAD, mas desisti porque ainda me falta conhecimento. É, na verdade, o IAD, dependendo, por exemplo, do projeto, né? Que você quer fazer, você usa o que o X-Palmaris? Você usa Debian, usa Arc, você pode instalar qualquer coisa no sistema do projeto que você quer fazer. Porque o IAD que vem com o Debian, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho outra coisa que eu fiz com o Fuzzy Finder, que é para listar todos os pacotes do Debian, né? O F-P-K-G, Find Package Finder. Então, aqui, ó, IAD. Vamos ver qual a versão que está vindo ainda. Ainda, 0.4.0. O IAD já está na versão 13, alguma coisa. Então, muitas das funcionalidades que você vai encontrar nessa versão que vem no Debian, são muito limitadas, muito limitadas. O que o IAD faz de mais legal, você vai encontrar na versão Git. Vai ter que baixar o Git, né? Clonar o Git, compilar e fazer com ele. É versão 13, alguma coisa. Tá? Então, isso é uma das coisas que eu quero falar no Intensivão. É, eu estou no Debian City também. Eu quero falar no Intensivão, é isso. Tá? É a questão da versão do IAD. O básico do IAD, eu tenho certeza que não satisfaz quem quer fazer um projeto mais bacana. Só colocar diálogo na tela, às vezes não é o suficiente. Tá? O bom, onde o IAD pode dar show e quase que substituir um programa feito para interface gráfica, é ter que pegar as versões mais novas. Tá? Então, umas coisas que eu fiz com o IAD aqui. Por exemplo, meu sisteminha de... Quando eu clico aqui embaixo, vocês não vão ver eu clicando, né? Mas quando eu clico aqui no calendário do meu painel, isso daqui é uma... É... Isso daqui é um... É um calendário feito com o IAD. Tá? É um calendário feito com o IAD. É, quando eu teculo aqui o meu atalho para terminar o sistema, vou tomar cuidado agora, né? Veja, isso daqui foi feito com o IAD. Tá? Escolha a opção, terminar a sessão, reiniciar e tal, né? Eu vou cancelar. Então, o IAD é bem legal de fazer, é bem legal, muito interessante, vamos dizer assim. E a parte difícil do IAD não é o IAD. Tem o problema da versão e saber o que está disponível nessas versões. Porque você vai ver o manual, dá para fazer tal coisa, você vai tentar, fica quebrando a cabeça e nunca que faz. Por quê? Simplesmente a versão não suporta. Não foi compilado com aquelas opções, por exemplo, né? Aliás, tem essa. E enquanto que... E a maior dificuldade, além dessa parte, é o shell. Porque você tem que escrever uma linha de texto que vai ser interpretada pelo IAD de algum modo. E capturar depois os vários estados de saída que cada botão que você clicar vai produzir. Essa é a parte difícil. Mas vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui o nosso trabalho. Porque a gente precisa terminar, né? Então, esse daqui é o esquema geral, tá? É basicamente isso que eu quero. Só que eu quero que essa janela de preview fique abaixo. Não tem problema. Porque a gente tem a opção de fazer um preview window. Vamos botar aqui, bottom. Eu acho que é vírgula, se não me engano. 70%. 70%. Depois eu confirmo isso. Se não der certo, porque não era vírgula. Deu certo. Tá vendo? Então, agora, eu tenho aqui. E embaixo é que aparece o preview. Tá quase legal. Tá quase legal. Vocês já viram que a coisa funciona. Quando eu teclo enter aqui, veja que eu não posso usar espaço para depois pegar essa primeira parte. Porque tem algumas coisas com espaço. Tá vendo aqui? Essa linha. Se eu der enter nela, repara que eu venho em tudo isso daqui. E eu tenho espaço antes. Espaço depois. Apesar de que, esse espaço daqui pode não ter problema. Porque o help disso daqui funciona. Funciona. Entendeu? Vamos fazer de novo aqui o... Quero ver esses casos. Esse daqui. Mesma coisa. Tem espaço. Se eu fizer help... Eu preciso colocar entre aspas. Porque isso daqui faz parte de comandos. É como se fosse um comando incompleto. Então, aí dá tudo certo também. Então, é isso que eu preciso. Porque a finalização disso tudo é eu teclar enter. E pegar exatamente a palavra que está selecionada. Então, eu estou vendo que vai dar certo sim se eu pegar a primeira palavra. Então, vai dar certo sim. Então, vamos nessa. Vamos fazer isso. Como eu já comecei. Eu já tenho o script básico. Eu só vou falar para vocês mais algumas opções. Opção do FuzzFinder. É tanta opção que eu prefiro fazer um vetorzinho aqui. Isso aqui é um vetor. Colocando em cada linha uma das opções. Inclusive o próprio script do preview. E isso aqui eu vou modificar. Apesar que não. Acho que é exatamente isso que eu quero no preview. E tem mais algumas firulas. Por exemplo. Que não estão aqui. Tipo, aquela informação de quantas linhas tem ali. Para eu selecionar. Quero passar isso da esquerda para a direita. Tem opção de bordas. Enfim. Tem um monte de informação. Aqui está hidden. Eu vou tirar de hidden e passar para right. Eu acho. Que é isso que faz. Enfim. Qual é o símbolo que aparece. Aqui por exemplo. Vou fazer de novo. Repare que vermelhinho ali no canto. Aqui. Esse vermelhinho no canto. É um sinalzinho de maior. Vermelhinho. Né? E eu quero que seja um bloquinho. Mas então um bloquinho. Eu já coloquei ele ali no meu script anterior. Está aqui. Esse bloquinho verde aí. Né? Isso está em verde. É um bloquinho. Né? É um box. É um caractere de caixas. Né? De desenho. Drawing box. Enfim. Tirar o scroll bar. Essas coisas todas. Essas perfumarias. Gerais mesmo. Né? O preview é esse mesmo. Bash menos C. Por que que eu coloquei Bash menos C help? Porque eu fiz isso aqui. Vamos ver. Será que precisa mesmo? Olha só. Nem preciso colocar Bash menos C. Olha só. Nem precisei. Foi. Aqui. Está executando como se fosse Bash. Então. Que é outro problema do Fuzzy Fighter. Em vez de pegar o Shell padrão. Do Shell que você está usando no terminal. Ele estava pegando. O Shell SH. Então. E você tinha que configurar uma coisa para isso. Mas isso aqui é novidade para mim. Viu? Eu já tive problema de não funcionar. Esse meu script de preview. Porque eu tive que colocar. Porque ele estava executando com o Shell SH. E aí não estava dando certo. Porque o help por exemplo. É o comando interno do Bash. Não existe esse comando. Mas parece que está dando certo agora. Está funcionando. Beleza. Ótimo. É excelente. Então. Já não preciso fazer com aquele Bash menos C. Que está lá no script. Já posso para tirar isso daqui. É bem mais simples. Help menos EMP. E é engraçado. E está errado isso aqui também. Está errado. E eu não vi esse erro. Vamos fazer aqui de novo. Ótimo. Esse daqui. Está dando certo. Vamos ver aqui mais para baixo. Tem mais alguma coisa. Não. Não tem nada. Vamos pegar um que talvez seja ambíguo. Vamos pegar esse daqui. Não. Está tudo certo. Sabe o que é engraçado? Porque eu estou passando na verdade a linha toda. Eu estou expandindo sem aspas. Então vai pegar apenas esse primeiro. E por acaso está dando certo. Mas é mero acaso. Eu estou fazendo uma coisa muito errada. Esse daqui por exemplo. Ó. For tal, 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 tal. Deixa eu ver. Help. For. Pegar isso daqui. Beleza. Se eu pegar assim. For. Não. Tudo bem. Que seja isso. Está pegando o do for aqui. Vamos fazer o no fuzzy finder lá. Eu quero ver o que vai mostrar no preview para a gente. Cadê aquele for? Aqui é o primeiro, né? Por isso que estava difícil de achar. For. E olha o que está mostrando. Está mostrando do for. Primeiro argumento. Não é o for aritmético. O for estilo ser. Então tem alguns detalhezinhos aqui que a gente precisa ver com calma. Já não posso usar o espaço como separador. Vamos ter que definir o separador. Então vamos fazer isso. Deixa eu procurar por exemplo, por traço. Não tem nenhuma ocorrência do carácter traço nessa lista. Então é ótimo. Que é o que a gente vai fazer. A gente vai colocar aqui no column o separador de saída. Porque quando eu definir que o traço é o separador da entrada, das colunas, eu preciso definir de novo o traço como de saída. Então agora eu tenho um tracinho ali. Está vendo? Então agora talvez seja interessante porque eu posso pegar o que vem antes do traço como argumento. Mas aí eu fico na dúvida. Porque esses exemplos aqui. Esse cara. Quem mais? Esse outro cara. E eles... Enfim, eu acho que isso não vai dar certo. Vamos ver. Peguei aqui. Eu quero pegar essa palavra aqui. Isso vai ser o resultado de uma filtragem que eu vou fazer. Então, ó. Help. Será que eu pego... Ah, deu certo. Funciona. Então, estamos em casa. Tudo isso funciona. Vamos mudar aqui o preview. Vamos colocar primeiro essa expansão agora entre aspas. E aqui vamos fazer uma modificação nessa expansão para pegar como o argumento do help. Eu preciso tirar tudo o que vem antes, inclusive do traço. Então é percentual, percentual, traço, asterisco. É assim que a gente faz uma aparagem, um trim do final da string a partir de um padrão. Qual é o padrão? O traço seguido de qualquer coisa. O maior casamento possível. Por isso que são dois percentuais aqui nessa expansão. Tudo isso tem lá no nosso curso básico de programação do BESH. Tem no nosso intensivão de programação do BESH. Tem no curso Shell GNU gravado. Tem no curso Shell GNU Linux ao vivo. Tem no pequeno manual do programador GNU BESH que vocês pegam gratuitamente e também podem comprar aqui se quiserem. Então vamos ver se isso aqui vai funcionar. Aí já estamos em uma li... Deixa eu ver esse primeiro aqui que é o problema. Help percentual. Tem como. É percentual. Então vamos ver o que que está dando aqui. Porque está dando nenhum tópico de ajuda. Nenhum tópico de ajuda. Nenhum tópico de ajuda. Ó. Está dando errado. Ales também não está vindo. Nosso script não está legal. Deve estar algum erro aqui. Vamos ver. Preview p help menos m p traço asterisco. Pode ser os espaços. Podem ser os espaços. Como não é expressão regular é muito mais difícil. É muito mais limitada. A descrição no padrão. Poderia fazer o globe estendido também. Mas não quero chegar tanto. Porque esse script está dentro. Está sendo executado pelo FuzzFinder. Não diretamente por nós. O Shell. Deixa eu pensar aqui direitinho como a gente pode fazer. Pode fazer uma WK. A gente pode tratar isso antes de ir. Porque a WK não vai incluir os espaços. Dos campos. Vamos ver. Deixa eu pensar em como resolver isso aqui. Porque provavelmente. Provavelmente. É em função dos espaços. Esses espaços que vão sobrar. Então posso fazer isso em duas etapas. Talvez. Posso fazer isso em duas etapas. Ou posso fazer um eco disso. Ou posso fazer um eco. Quer ver sem aspas. Sem aspas vai. Mas quando chegar aqui no for. Está vendo que não está pegando. O que vem depois aqui. Por isso que eu preciso das aspas. Então o problema é mesmo. Em função das aspas. Eu vou tentar fazer o seguinte. Posso fazer um eco disso. Mas eu perco de novo. Menos M. Eco. Disso daqui. E isso aqui é que vem entre aspas. Vamos ver se assim eu removo as aspas. Aparentemente ok. Aparentemente ok. Vamos para o for. Beleza. Deu certo. Entenderam o que eu fiz? Não. Quando eu puser no script. Ele vai ficar mais interessante. Aí eu dou enter. O que eu tenho é isso tudo aqui. Depois eu quero fazer um help disso. Que é a saída do meu comando. Provavelmente o help disso já no. No batcat. Ou então no. No less. Alguma coisa assim. Vamos lá. Vamos para o script então. Deixa eu copiar isso tudo aqui. Que vai ser a nossa cola. É assim que a gente desenvolve o script. Viu. Eu vim aqui. Linha de comando. Trabalhando item por item. Detalhe por detalhe. Programa por problema. E aí eu vou pegar isso. E vou passar para o meu script. Isso é que é desenrolar. Aí temos uma questão agora. De definir. Vou estar comentado. De definir. As opções. Então por exemplo. Essa parte do script. Essa parte do script de preview. Está aqui fechado. Vamos ver se ela vai continuar funcionando aqui. Copiar. Eu quero trocar. Pelo que está aqui. É o script de preview. Aqui em vez de write. Vai ser. Bottom. Eu vi que vírgula pode usar. Melhor do que usar. E vamos colocar. 75% é legal. Isso é o preview. Então busca em cima. Info. Info. Eu acho que é direto aqui. Write. Mas eu posso confirmar. Que eu tenho. Deixa eu só salvar. Eu tenho um outro script. Eu vou abrir aqui. É o ms. Que onde eu tenho aqui. Algumas opções. Man search. Esse man search. Eu estou fazendo. É info right. Não preciso do igual. Tá. E tem ainda. O border label. Que é onde eu coloco o título. Vou colocar esse camarada também. Cadê border? Não tem aqui. Tá vendo? Eu vou ter que mexer em border também. Pronto. Eu vou colocar aqui. Border top. É isso que eu queria lembrar. Então eu já estou pegando de outro script que eu fiz. Tá vendo? Então border top. Border label. Bash help. Bash. Built in help. Beleza. Preview. Preview window. If I write. No scroll bar. Vamos ver como é que ficou isso. Vamos. Vamos abrir aqui no terminal suspenso. E vamos fazer. FZF. Help. Ó. Tá bacana. Mas não tá mostrando. É claro que a gente não mudou isso. Mas veja. A informação do número de linhas veio para a direita. O título. O prompt. Tudo certinho. Janela abaixo. Tá ficando bacana. Tá ficando bacana. Vamos acertar os detalhes aqui. Primeiro detalhe. É. Como que essa lista já estava. Está sendo gerada. Repara que eu fiz aqui. Então esse vetor com todas as opções. Eu estou expandindo isso como argumento do FuzzyFinder aqui. Na hora que eu uso o FuzzyFinder. Eu vou inverter isso daqui. Vou tirar o compgem. Que inclusive mudou. E vou deixar o FuzzyFinder para o final. Por que que eu estou executando esse FuzzyFinder dentro dessa substituição de comandos. Simples. Porque eu preciso pegar aquela saída do FuzzyFinder. Numa variável que eu estou chamando de search. Que eu vou reduzir até pelo tamanho que vai ficar a linha. Vou trocar isso para S. E vou trocar todos os usos dela para S aqui. Só para encurtar as coisas. Então o que que eu estou usando para gerar a lista. Agora é isso aqui. Help menos D. O padrão é todas as entradas. Faço um tail para tirar aquelas duas linhas iniciais. Passo tudo em coluna separado com o traço. Então essa é a forma de fazer agora. Então colo aqui. Beleza. Vamos fazer um novo teste. Ver se eu não estou esquecendo de nada. Depois a gente cuida da parte aqui da saída dele. Isso aqui é para capturar a ajuda e ver no preview ainda. Essa parte deve resolver. Então vamos lá. Aqui eu tenho o Alt F4 para abrir esse pop-up do T-Mux. E vamos executar. Aparentemente está do jeitinho que a gente quer. Vamos ver lá o For. Aqui tem o For assim assado. Repare que a busca ficou até mais fácil. Eu só não estou gostando de 75%. Eu acho que a gente pode colocar maior um pouco para esse tamanho de janela aqui. Mas se fosse um terminal completo não teria problema. Mas quando a janela está menor. Vamos colocar aqui em 60%. Vai ficar de bom tamanho. A gente pode ver aqui ainda ajuda. Então existe a diferença deste For para este. Tudo funcionando aparentemente de ótima. Vamos colocar aqui percentual. Beleza. Vamos colocar isso daqui. Ou então esse daqui. Eu tenho dois aqui. Olha que legal. Então está ótimo para procurar os built-ins. Está perfeito. Esse aqui para sair. Porque eu ainda não tenho a rotina direitinho para pegar a ajuda. E CTRL D para fechar o terminal. Maravilha. Falta a gente tratar agora. O que foi passado para. O que foi passado. Para a variável S. Que é justamente a linha. Do nome do built-in. E traço. E a saída. Basicamente o que está aqui. Nessa variável P. Portanto. Se algo for selecionado. Ou seja. Se eu teclei Enter. E alguma daqueles resultados da pesquisa. Aí sim eu vou precisar tratar. Desta forma. Essa linha. Para mandar fazer um help. Aqui. E aqui é help. Eu vou usar essa opção M de novo. Porque eu gosto mais desse formato. De pseudo manual. Pseudo página de manual. Acho que fica mais legal. Então bora fazer isso. Bora fazer isso. Então como que é. Basicamente a mesma coisa que está lá no. A mesma coisa que está lá no script. Só que agora é definitivo. Aqui eu não sei se eu vou precisar fazer tudo aquilo. Mas eu vou copiar assim mesmo. E primeiro testar no que já foi confirmado que funciona. Então beleza. Aqui. É essencialmente a mesma coisa. Eu não preciso desse espaço aqui. Também não preciso desse espaço aqui. Vamos imbonitar o código. Aí eu passo o resultado para um less. Para poder rolar. Enfim. Principalmente se eu estiver trabalhando no TMAN. Isso é importante. Porque é como se fosse o manual. Abrindo uma página de manual. O MAN. E se eu não escolher nada. Bom. Vocês viram. Das vezes que eu encerrei. Aqui. A linha. Se eu fizer um ESC. Eu termino. Repara que ficou vermelhinho. Significa que terminou com erro. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que termine sempre com sucesso. Se eu cancelar. Então é exatamente o que eu vou fazer aqui. No script. Que eu estou fazendo. Que é. Se eu não selecionei nada. E esse teste está verificando isso. Nesse caso. Vai cair aqui. Nesse operador de encadeamento. Se erro. E vai terminar com sucesso. Basicamente é isso que eu faço. É a gambiarra. Poderia em vez disso daqui. Fazer simplesmente. Algo como. True. Ou ainda menor. Colocar apenas. Dois pontos. Que é um comando. Que não faz nada. E só termina com sucesso. Valeu então Max. Muito obrigado aí pela presença. Beleza? Tranquilo. Vamos testar agora. Para ver se tudo está funcionando. Está em ordem. Vamos lá. Vamos agora para o executar. O FZF. Help. Ah. Eu fiquei de mudar. Aqui ó. Mas o escape está funcionando. Já viu que terminou com sucesso. Show. Eu esqueci de mudar aqui. Só o tamanho. Vamos colocar 65. 65. Ficou bem mais legal. 65 ficou bom. Então está aqui. Está funcionando. Vou pegar esse daqui. Opa. Espera aí. Não. Pegou todo mundo. Pegou todo mundo. É porque eu estou pegando o P. Tá. Eu esqueci de mudar o nome da variável. Tranquilo. É. Cadê? Aqui. Está dizendo que é uma variável que não existe. Está pegando tudo. Então. RS. Tá. Agora sim. É. É. A. 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 String. Da seleção. Agora deve dar certo. Como eu falei. Vamos pegar esse daqui. Aí. Sim. Garoto. Tá. Ficou bem legal. Está funcionando. 100%. E está cumprido o nosso objetivo. Cumpriu. Eu só vou fazer uma coisa. Que esse nome aqui era um nome provisório. Me ajuda a batizar esse. Me ajuda a batizar esse. Esse script. Porque eu. Vê se eu tenho. L. S. H. S. Não tem H. S. Então eu acho que eu vou mover. F. Z. F. Mais um para eu lembrar. Mais um para eu lembrar. De nome depois. Eu tenho que fazer aqui. Logo em seguida. É justamente. O. Help. Para os meus comandos. Os meus comandos customizados. As funções. Apelidos. E scripts. Ainda vamos fazer isso aqui de manhã. Ao vivo. Aí com vocês. Vamos lá. F. Z. F. Help. 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 Tá. HS. Vamos executar. O HS. Lembrando que esse diretório. BIM. Está no meu. Meu. F. Sof. Então. De qualquer lugar. Que eu esteja. Estou aqui. No home. Né. Olha aqui em cima. Onde eu estou. Está sempre aqui em cima. Tá. É. Aqui na minha home. Eu vou digitar. Quero tirar a dúvida. De um comando. De um comando interno. Ou de uma keyword. E está aqui. Eu acho que ficou muito show. O que vocês acham? Gostaram? Não gostaram? Entenderam meleca nenhuma? É. Vão. Vão. Depois assistir. Para ver se consegue reproduzir. Por que ele não estaria? Ele estava aqui bem ontem. Aconteceu alguma coisa. Que eu não estou sabendo. Não. Ele estava aqui com a gente. Ontem rapaz. Ah. Babei café. Agora. Da barba. Né. Vamos fazer aqui. Rapidinho. Break. Ah. Eu não estou aqui. É. Eu estou aqui. Break. Side. Um loop for. Perfeito. É isso que eu preciso. É isso. É disso que eu preciso. Pronto. Agora. Eu tenho. Um. Um. Help search. Decente. Top. Htop. E tem esse aqui também. Como é que é? É. Esse mesmo. Best. Top. Tem. Top. Htop. E tem. Best. Que é o mais legal de todos. Desculpa. É. O Btop. É um apelido. Eu acho. Eu acho que o Btop. É um apelido aqui. Esse é o mais top. Dos tops. Né. Não. O Ícaro falou isso. Esse é o mais top. É verdade. Pessoal. Muito obrigado a todas e todas. Não se esqueçam daquele apoio de vocês que é super necessário. Fazendo a sua inscrição lá no YouTube. Seguindo a gente aqui na Twitch. Dando like. Comentando lá no YouTube. Compartilhando vídeos. Falando da gente nas redes sociais também. Sempre que a gente tiver ao vivo. Chama a galera. Aqui para assistir com a gente na Twitch. Aqui. Não se esqueça de seguir. De deixar ativada ali a notificação também. Não se esquece que a gente precisa muito do apoio financeiro também. O Pix está aí na tela para vocês. Aqui para quem está na Twitch. Exclamação Apoio. Deixa eu fazer isso daqui. Exclamação Apoio. Para ver todos os links. Para quem está aí no YouTube. É na descrição do vídeo. Não se esquece que a gente está no dia 21 de março. Quinta-feira. E vai só até este sábado. Dia 23. Vão até sábado 23. As inscrições. Para o nosso workshop de criação de scripts em Shell. Que vai ter a duração de dois domingos. Começando às nove da manhã. Dois domingos seguidos. E a gente vai desenrolar a criação de scripts. Mas desde o basicão. Então é para o iniciante. Mas é também para aquele profissional que está ali com alguma dificuldade. Precisa desenrolar as suas habilidades de criar scripts em Bash e em Shell em geral. Em Shell, Posix em geral. Ok? E a gente vai se falando. Daqui a pouco esse vídeo vai lá para o YouTube. E aí todo mundo vai poder assistir quantas vezes quiser. Um abração pessoal. Bom. Para quem é de almoço. Bom almoço. E a gente se fala à noite aqui. No nosso papo sobre o sistema operacional que a gente está fazendo. Está chamando de Lost. Abração. Fui.